A realidade virtual já chegou nos cursos da Embraep. A Embraep está na Feira FISP com o lançamento em realidade virtual para os seus treinamentos. Estamos buscando deixar mais os nossos cursos interativos, com dinâmicas, e o nosso maior foco é atender todas as empresas de nível nacional, para que então todos os profissionais sejam treinados de uma forma mais eficaz e dinâmica. Estamos muito felizes de estarmos aqui na FISP, expondo e também conhecendo o que há de mais moderno na área de segurança do trabalho. Isso demonstra o engajamento e inovação no Embraep, motivo pelo qual é líder do mercado nos segmentos. Em 2019, o Embraep está investindo em novas tecnologias para atender todo o mercado, trazendo assim cursos com melhores dinâmicas para então um processo de ensino e aprendizagem eficiente e completo. Se você busca segurança em treinamentos, conte com o Embraep. Sua segurança começa aqui.